Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É bem verdade que Ele é tudo isso, mas nós temos o privilégio também de saber que Ele é nosso Pai. Graças a Deus. Que benção estarmos juntos, meus queridos, nessa manhã. Alguns já, logo no início, começaram a interagir conosco. O irmão Eduardo Noé foi o primeiro a dar o nosso bom dia, dar bom dia pra todos nós, né? Graça e paz. Depois o nosso querido irmão Adriano, a Olinda, a irmã Cleo Farias, que depois vai compartilhar o motivo de oração também. A irmã Márcia Salgado, que está conosco participando. Eles que atuam junto ao Ministério da Cristolândia, que é tão importante que nós também entendemos ser necessário atuarmos, participarmos e cooperarmos, né? A irmã Maria Maçaneiro, o irmão Emanuel, a irmã Ana Maria, louvado seja Deus aqui pela Ellen, a Milena, louvado seja Deus por todos que estão conectados conosco nesta manhã. Eu quero pedir a você, mais uma vez, nos ajude compartilhando o link para que essa transmissão possa alcançar um número maior de pessoas. Eu tenho certeza que isso é algo muito simples de ser feito, mas que tem uma grande repercussão, que tem uma grande importância. Então, convido a você a participar do culto, além das orações, além da adoração, também agora no momento que nós vamos juntos refletir na palavra do Senhor, dando oportunidade aos seus conhecidos, aos seus contatos, para que junto com você possam receber a palavra de Deus ao seu coração e juntos possamos ser abençoados pelo Senhor nessa manhã fria, mas com certeza cheia da graça do nosso Deus. Vamos nesse momento, queridos, orarmos mais uma vez, pedindo a graça, misericórdia e o favor do Senhor sobre nós, para esse tempo agora, quando vamos repercutir a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado a Deus por esta manhã, muito obrigado a Deus por essa oportunidade de culto. Deus, nós rendemos a Ti toda glória, toda honra e todo louvor. Graças te damos. É o Senhor, Pai, quem tem nos sustentado, é o Senhor, ó Pai, quem tem nos mantido debaixo da Tua graça. Senhor, nós nesse momento oramos mais uma vez por aqueles, ó Deus, que estão nestes dias, administrando, ó Deus, situações complicadas, administrando, ó Deus, decisões e escolhas difíceis, administrando, ó Pai, situações que muitas vezes nos colocam, ó Deus, diante das nossas impotências, diante da nossa incapacidade, diante das nossas limitações humanas. Mas, ó Deus, nós te agradecemos porque nisto também há uma oportunidade. Quando, de fato, reconhecemos que somos impotentes, que somos limitados, nós acabamos recorrendo ao Senhor, que é o Todo-Poderoso. Por isso, nós, nesse momento, ó Deus, nos unimos com todos aqueles, ó Pai, que estão em meio a provações, para que o Senhor os abençoe, para que eles possam, no Senhor, ser fortalecidos e descansar em Ti. Pai, pedimos agora que a Tua Palavra, ó Deus, possa ser ministrada às nossas vidas. Pedimos que as Escrituras, ó Deus, que são sagradas, santas, possam, ó Deus, falar aos nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, possa, por meio do Teu Espírito, ó Deus, nos instruir, nos inspirar, nos encorajar. Nós pedimos, ó Deus, a Ti, e rendemos ao Senhor toda glória, toda honra e todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nessa manhã, eu quero compartilhar com a igreja, baseado na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13. Na verdade, nós leremos a parte final do último versículo do capítulo 12, e entramos, então, no capítulo 13 de 1 Coríntios. E, com base nessa palavra, com base nesse texto, eu quero repercutir no tema aprovados nas provações. Aprovado nas provações. Talvez você possa pensar, mas, o que esse texto pode ser apresentado, ou elaborado, ou desenvolvido, geralmente é um capítulo muito utilizado em sermão de casamento, né? Muito comum nos sermões de casamento, até em alguns outros momentos mais vinculados a isso, o texto de 1 Coríntios ser colocado. Contudo, nós acabamos, muitas vezes, perdendo uma oportunidade grande de não olharmos para um texto como esse, que, na verdade, se aplica a todas as áreas da nossa vida e em todos os momentos da nossa vida. Então, eu gostaria de convidar você a acompanhar comigo a leitura da Palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 12. Eu estou, nesta manhã, utilizando a tradução da Nova Bíblia Viva, Nova Bíblia Viva, editada pela editora Ragnos. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 31, a parte B do verso 31. Você pode acompanhar na sua própria tradução, aproveite para exercitar a comparação da sua tradução com a leitura que eu farei nesse momento, para que nós possamos, então, trazer aqui alguns ensinamentos aos nossos corações nesta manhã. 1 Coríntios, capítulo 12, parte B do verso 31, diz assim, Quero falar-lhes a respeito do caminho que é o melhor de todos. E então entramos no capítulo 13, verso 1. Se eu tivesse o dom de falar em outras línguas sem tê-las aprendido, e se pudesse falar em qualquer idioma dos homens ou dos anjos, e, no entanto, não tivesse amor, eu seria como o sino que ressoa ou um prato que estaria só fazendo barulho. Se eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, mesmo que eu tivesse o dom da fé, a ponto de falar a uma montanha e fazê-la sair do lugar, se não tivesse amor, nada seria. Se eu desse aos pobres tudo quanto tenho e entregasse meu corpo para ser queimado vivo e, contudo, não tivesse amor, isso não teria valor algum. O amor é paciente e bondoso, nunca é invejoso ou ciumento, nunca é presunçoso nem orgulhoso, nunca é grosseiro nem egoísta, não é irritadiço nem melindroso, não guarda rancor. O amor nunca está satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. O amor tudo sofre, sempre crê, sempre espera o melhor, tudo suporta. Todos os dons e poderes especiais que vêm de Deus terminarão um dia, porém o amor continuará para sempre. Algum dia a profecia, o falar em línguas desconhecidas e o conhecimento passarão, porquanto agora sabemos muito pouco, mesmo com nossos dons, e a profecia dos mais dotados é imperfeita. Entretanto, quando tivermos sido aperfeiçoados, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança, mas quando me tornei um homem, meus pensamentos se desenvolveram muito além dos pensamentos da minha infância e deixei para trás as coisas de criança. De igual modo, agora só podemos ver e compreender em parte a respeito de Deus, como se estivéssemos observando o reflexo num espelho embaçado. Mas o dia chegará quando veremos integralmente face a face. Tudo quanto sei agora é obscuro e confuso, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido. Há três coisas que permanecem, a fé, a esperança e o amor, e a maior destas é o amor. Deus abençoe a sua palavra e aplique aos nossos corações. Senhor, nós já oramos, nós já falamos, mas mais uma vez pedimos que esta palavra, Deus, agora seja ministrada ao coração de cada pessoa que nos acompanha em seus lares, em seus ambientes e cada um de nós que juntos aqui estamos servindo, pedimos que o Senhor fale conosco nesta palavra para a Tua glória e honra, em nome de Jesus. Aprovados nas provações, em tempos de lutas, em tempos de crises, nós temos a oportunidade de crescermos. Vocês já me ouviram falar um pouco sobre esse aspecto e dando sequência, digamos assim, a esse momento que nós temos experimentado, momento onde muitos valores têm sido revistos, muitos temas têm sido revisitados. nós precisamos realmente buscar diante de Deus a graça para sairmos fortalecidos em meio a toda essa crise. Mesmo aqueles que tiveram grandes e severas perdas têm a oportunidade de crescer diante de Deus. Precisamos, meus queridos, fortalecer a nossa fé no Senhor, na Sua palavra de tal ponto, de tal maneira que possamos, com muita clareza, entendermos que todos estamos vivendo nessa terra de passagem. Todos estamos vivendo aqui neste mundo por um breve período de tempo. Esse breve período de tempo pode ser um período de cinco, de cinquenta ou de cem anos, mas a luz da eternidade, cinco ou cem, não significam praticamente nada. O que importa é nós entendermos que o tempo que temos precisa ser vivenciado da melhor maneira possível e nós precisamos viver para a glória de Deus. Porque quando nós entendemos que a nossa vida só faz sentido quando ela é vivenciada para a glória de Deus, nós encontramos a verdadeira paz, nós encontramos as verdadeiras alegrias que preenchem o nosso coração e nos habilitam e nos impulsionam para superarmos as provações e sermos aprovados nas provações. Do contrário, nós passaremos durante a vida sempre tentando encontrar a felicidade, sempre tentando ser feliz, sempre tentando alcançar aquilo que talvez o vizinho ou amigo alcançou. Nós precisamos, meus queridos, entender que Deus está nos dando a oportunidade nesses tempos difíceis de crescermos. Tempos difíceis revelam nossas fraquezas, tempos difíceis expõem a nossa limitação humana, tempos difíceis oferecem oportunidades para nós crescermos e irmos além das nossas limitações, não por causa das nossas forças, porque de fato elas têm limites, elas são finitas. Mas ancorarmos a nossa fé naquele que é infinito, ancorarmos a nossa esperança, ancorarmos as nossas convicções naquilo que jamais será abalado, ancorarmos, meus queridos, a nossa fé em Deus, que é o Todo-Poderoso, ancorarmos a nossa fé nas Escrituras, que nos ajudam, que nos auxiliam, que nos ensinam, que nos habilitam para sermos aprovados nas provações. E buscando então essa aprovação nas provações, eu quero pensar em duas atitudes nesta manhã, duas atitudes que nos habilitarão a sermos aprovados nas provações. Em primeiro lugar, deixar de lado as coisas da vaidade. Deixar de lado as coisas da vaidade. Deixar de lado as nossas vaidades. Aqui no capítulo 13 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai falar de alguns elementos, de algumas experiências, de alguns dons, de algumas ações que as pessoas podem fazer no decorrer da vida. E aí ele vai colocar da seguinte maneira, se eu tivesse o dom de falar em outras línguas sem tê-las aprendido, e se pudesse falar em qualquer idioma dos homens ou dos anjos, e no entanto não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um prato que estaria só fazendo barulho. Se eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, mesmo que eu tivesse o dom da fé a ponto de falar a uma montanha e fazê-la sair do lugar, se não tivesse amor, nada seria. Se eu desse aos pobres tudo quanto tenho e entregasse meu corpo para ser queimado vivo, contudo não tivesse amor, isso não teria valor algum. O apóstolo Paulo consegue resumir aqui algumas das situações que no primeiro momento parecem ser coisas realmente que todos nós devemos buscar. Devemos buscar experiências sobrenaturais da parte de Deus. E o texto ele fala aqui de línguas inteligíveis, de línguas que são dadas pelo Espírito para serem exercitadas com determinados propósitos. Nós vivemos dias onde existe um certo status para pessoas que vivem a vida cristã e muitas pessoas elas colocam e classificam que aqueles que falam em outras línguas parecem ser mais espirituais do que aqueles que não têm essa experiência. Você pode observar em alguns segmentos evangélicos que quando um pregador está ministrando a palavra e no meio da palavra então ele coloca também ali algumas palavras não inteligíveis aquilo que é chamado de línguas estranhas geralmente há um alvoroço maior há uma uma reação em que as pessoas parecem ter a impressão de que agora a coisa vai pegar fogo agora a coisa vai dar certo e com todo respeito e temor e tremor diante do assunto o qual Deus tem ministrado muito ao meu coração eu quero dizer queridos que nós precisamos ter o equilíbrio a sabedoria e o discernimento para entender que Deus está mostrando o seguinte não adianta fazer coisas e como o próprio texto está dizendo ali fazer barulho se for apenas pelo barulho em si ou para dar a impressão de que nós somos maiores de que nós somos melhores de que nós somos especiais isso na verdade é vaidade a vaidade espiritual infelizmente nós podemos com facilidade encontrarmos no meio digital muitos dos cristãos evangélicos que se apresentam de uma forma e se colocam dentro de uma postura onde fica perceptível que há uma vaidade espiritual é mais ou menos uma comparação eu tenho esse dom você não tem e isso meus queridos na verdade reflete nada de espiritual mas de carnalidade é interessante o texto observar que muitas vezes nós fazemos coisas porque nós queremos que as pessoas olhem para nós por isso eu digo que nós precisamos deixar as nossas vaidades para sermos aprovados nas provações precisamos deixar as nossas vaidades de lado e muitas das provações que nós enfrentamos que nós experimentamos elas também estão sendo colocadas ou estão sendo permitidas por Deus para que nós venhamos a entender queridos que na verdade grande parte das coisas que nós fazemos e que nós buscamos são apenas fruto de um coração vaidoso porque fazemos o que fazemos para que fazemos para quem fazemos o que fazemos é interessante também observarmos dentro dessa linha de conotação de espiritualidade há uma postura do momento há uma postura que favorece a qual eu vejo com bons olhos também no sentido de adoração de entrega mas não significa necessariamente que alguém que esteja de olho fechado ou levantando as mãos de fato esteja experimentando de uma espiritualidade verdadeira contagiante ela também pode ser fruto de uma mera vaidade bem como nós também podemos e devemos avaliar e refletir que aquilo que fazemos da forma como fazemos também reflete aquilo que nós cremos então quando eu estou diante de uma oportunidade de adoração eu estou diante de uma oportunidade de louvor de entrega e eu simplesmente não me deixar levar pelas palavras pelas expressões pela atmosfera de adoração e simplesmente permanecer numa postura tecnicista numa postura mecânica numa postura que atenda digamos assim as prerrogativas ou atenda aqueles elementos tão cultuados na tradição também queridos estão ou estão vinculados às questões da vaidade é possível meus queridos dando sequência ao texto além dessas experiências religiosas espirituais que podem ser vinculadas à vaidade nós também podemos encontrar a prática do bem com motivações erradas não adianta dar aos pobres tudo que tem entregar o corpo para ser queimado vivo se não tiver amor é possível fazer o bem para se sentir bem e não fazer o bem porque o outro precisa mas porque eu preciso eu preciso fazer o bem para me sentir bem eu preciso doar uma cesta básica para que eu digamos assim fique um pouco mais aliviado como se eu já tivesse feito tudo que eu podia fazer de forma alguma eu estou desmerecendo ou dizendo que isso não seja importante é muito importante e graças a Deus por todos que têm contribuído com a doação de alimentos aqui na nossa realidade muito obrigado você meu irmão minha irmã que tem feito as doações de cestas básicas tem feito as doações de alimentos Deus continue a abençoar sua vida mas eu quero chamar a nossa atenção queridos para o fato de que nós podemos incorrer no erro de fazermos o bem apenas para nos sentirmos bem o que também está relacionado a fruto de vaidade avaliar em nosso íntimo se o bem que fizemos foi motivado por amor a Deus e ao próximo ou apenas por causa de si mesmos qualquer obra com a motivação errada se queimará 1 Coríntios capítulo 3 versos 12 e 13 o apóstolo Paulo diz no entanto existem vários tipos de materiais que podem ser usados para construir sobre esse alicerce alguns usam ouro prata e pedras preciosas e outros constroem como madeira com feno e até mesmo com palha está prestes a chegar um tempo de prova no dia de Cristo para verificar que tipo de material cada construtor usou o trabalho de cada um será provado pelo fogo para que todos possam ver se ele conserva seu valor ou não e o que verdadeiramente foi realizado toda obra será provada será testada será evidenciada se ela permanecerá ou se ela se extinguirá assim como a palha é consumida pelo fogo fazer o bem por motivações pessoais por motivações de vaidade são obras que se queimarão são obras que tem um efeito muito paliativo tem um efeito que não se mantém para sermos aprovados nas provações nós precisamos deixar de lado as nossas vaidades meus queridos deixarmos de lado as nossas vaidades humanas a pandemia a crise a nível mundial tem servido como instrumento para denunciar o quanto o ser humano é vaidoso o quanto a nossa tendência natural é propensa a queremos o reconhecimento inclusive em meio ao próprio desafio de criar uma vacina você acaba observando que nos discursos politicamente corretos existe na verdade uma expectativa para ver quem vai ganhar mais para ver quem vai ganhar a corrida de fazer a primeira vacina eu lembro no começo da pandemia algumas pessoas utilizando alguns exemplos e algumas falas dizendo porque nós temos a oportunidade de mostrar para o mundo como é que se faz que o Paraná mostre como vai ser diferente do Paraná que Curitiba vai ser a capital modelo referência que as coisas vão ser diferentes aqui que o Brasil vai ser diferente e aí meus irmãos eu só estou usando o exemplo a partir de nós porque nós somos daqui somos desse estado somos brasileiros e o que eu quero dizer meus irmãos é que a motivação para construir uma vacina e receber o título de a primeira vacina que foi realizada qual é a razão qual é a motivação é bem provável que esteja vinculada tão somente a questão do ganho econômico ou então para ter o status de que nós fomos os primeiros a fazer isto ou aquilo a pandemia tem sido oportuna para demonstrar meus queridos que o ser humano ele é limitado as nossas vontades nem sempre se cumprem e mesmo aqueles que tem dinheiro não conseguem resolver o problema com o seu próprio dinheiro a pandemia tem levado pessoas das mais diferentes faixas etárias não apenas dentre os idosos nem apenas dentre aqueles que tem comorbidades mas também de jovens o que não garante meus queridos e que mostra para nós o seguinte o ser humano é frágil o nosso corpo é frágil e nós precisamos lembrar que somente no senhor nós devemos confiar e tudo que fizermos deve ser feito por amor atitudes nos aprovados nas provações deixar de lado nossas vaidades que nós possamos crescer dando sequência a segunda atitude que eu quero destacar para nós nesta manhã que além de deixar de lado as coisas da vaidade nós precisamos deixar de lado as coisas de crianças capítulo 13 versos 10 e 11 diz assim o texto entretanto quando tivermos sido aperfeiçoados então o que é imperfeito desaparecerá quando eu era criança falava pensava e raciocinava como criança mas quando me tornei homem meus pensamentos se desenvolveram muito além dos pensamentos da minha infância e deixei para trás as coisas de criança aprovados nas provações deixando de lado as coisas de criança infantilidades na infância é bonito infantilidades em uma criança é algo que dá prazer dá alegria e não gosta de brincar com uma criança com um bebê principalmente naquela fase que está aprendendo a falar você falar com a criança daquele jeito infantilizado é normal é natural é algo gostoso faz parte do processo das pessoas durante essa caminhada da infância mas infantilidades para adultos não é normal não é natural e é denúncia de imaturidade imaturidade emocional imaturidade psicológica imaturidade espiritual você ver uma criança tendo algumas posturas inadequadas e agir errado uma duas três quatro enquanto é criança você vai ensinando vai ensinando mas chega um momento que esta criança não pode mais continuar fazendo criancice ela precisa também crescer num primeiro momento é normal a criança comer e sujar a roupa e muitos acham lindo bonito às vezes até inclusive engraçado mas com o passar do tempo não é normal que essa criança continue sujando a roupa com exceção de alguns adultos como eu que não pode comer por exemplo macarronada com aquele molho porque vai acabar sujando a roupa mas meus queridos nós precisamos olhar para esta realidade que a palavra de Deus nos mostra e Paulo vai dizer para nós que as coisas de crianças elas são típicas dessa época da vida capítulo 3 novamente versículo 1 diz assim 1 Coríntios 3 em diante queridos irmãos estou lhes falando como se vocês ainda fossem apenas criancinhas que não estão seguindo ao senhor como deveriam mas os seus próprios desejos não posso falar-lhes como falaria a homens fortes cheios do espírito eu os tenho nutrido com leite e não alimento sólido pois vocês não podiam digerir nada mais forte e mesmo agora vocês ainda precisam ser alimentados com leite vocês ainda são homens de primeira infância controlados por seus próprios desejos e não pelos de Deus quando vocês sentem inveja uns dos outros quando vocês sentem inveja uns dos outros e se dividem em grupos que guerreiam entre si isso não é uma prova de que vocês ainda são crianças que só querem fazer a sua própria vontade pois se entre vocês há pessoas que dizem eu sou de Paulo ou eu sou de Apolo estão agindo como pessoas mundanas é interessante que Paulo ele está falando ainda a igreja de Corinto veja que as expressões são as mesmas lá no capítulo 3 ele está falando a uma igreja ele diz eu não pude falar com vocês como pessoas espirituais maduras na fé eu precisei falar com vocês como criancinhas que ainda não cresceram que ainda não se desenvolveram e aí ele vai apresentar então quais são as características que aquele povo estava tendo que ele chama de características infantis ele destaca ele destaca ali no versículo 2 que ele não podia dar um alimento mais sólido porque eles não tinham condições ainda de digerir aquele alimento mais sólido meus irmãos é importante nós entendermos que existem processos na vida cristã e obviamente que aqueles que estão no início da trajetória da vida cristã não podem ser expostos a determinados conhecimentos e abordagens porque ainda não chegou o momento para que ele receba aquele tipo de alimento ele ainda está criando a fundamentação básica para que ele possa avançar a níveis mais elevados mas também é inconcebível que nós tenhamos que lidar com cristãos de quatro cinco oito dez vinte pasmem às vezes mais de trinta anos que continuam agindo como criancinhas e você não pode tratar de assuntos mais profundos e de desenvolver temáticas com um poder de revelação mais profundo porque ele não consegue lidar com essas questões e aqui eu faço então uma análise muito rápida e pontual sobre o que é possível se observar na sociedade evangélica na sociedade composta por pessoas que se denominam evangélicas e nós encontramos justamente esta fragilidade de fundamentação bíblica numa outra ponta do espectro numa outra dimensão nós encontramos algumas pessoas que acabam exercitando um tipo de fé e um tipo de ensinamento que vai além daquilo que se deve e ficam discutindo questões teológicas que são totalmente inúteis eu sou da área da teologia e eu posso dizer meus irmãos que muitas das discussões teológicas muitas vezes são simplesmente inúteis então nós temos que ter esta percepção e esta sabedoria para não ficarmos discutindo coisas que não vão levar a efeito algum não vão levar a consequência alguma mas também do outro lado pessoas que não acabam que acabam não avançando na fé e não avançam na fé porque continuam sendo criancinhas que precisam ser alimentadas com leite e uma das razões disso acontecer meus queridos é justamente pela falta de fundamentação nas escrituras de conhecer melhor a bíblia de ler as escrituras de meditar na palavra de Deus Paulo denuncia também ali no capítulo 3 da seguinte maneira não posso falar-lhes como falaria homens fortes cheios do espírito eu os tenho nutrido com leite não com alimento sólido e mesmo agora vocês ainda precisam ser alimentados com leite verso 3 vocês ainda são homens de primeira infância controlados por seus próprios desejos então uma das características da infância é quando nós não conseguimos controlar os desejos os desejos são mais fortes do que nós e mais uma vez eu faço a ponderação é normal é natural ver uma criança tendo dificuldade de controlar de controlar a sua alimentação uma criança que vai comer danoninho e come um dois três e quer mais vai comer uma sobremesa e enquanto ele não vê o fim do pote do sorvete ele não para é normal isso em criança mas não é normal nós encontrarmos isso como um padrão para a vida toda precisamos de limites nós sabemos que tudo na vida precisa de limites então pegando esse exemplo essa analogia o que Paulo está dizendo é que no sentido espiritual vocês estão sendo controlados pelos seus desejos e não pelos desejos de Deus não pela vontade de Deus então a segunda característica dessa infância espiritual é quando os desejos carnais eles dominam sobre os espirituais é quando a carne domina sobre o espírito isso também é reflexo de imaturidade é reflexo de infantilidade e por fim dentro desse texto Paulo ele vai dizer que outra característica da infantilidade são as disputas internas são as competições que ocorrem entre o povo de Deus e como nós temos a tendência meus queridos de alimentarmos certas competições temos que tomar o cuidado para não entrarmos numa postura de ficarmos nos comparando qual é a igreja é melhor qual é a programação qual é a transmissão online com maior qualidade meus irmãos nós não podemos comparar igrejas que tem um um suporte uma infraestrutura comparada a de canais de televisão com congregações que o pastor está transmitindo a palavra com seu celular ou com uma câmera das mais simples e nós temos que entender meus irmãos que não há demérito nisto e também não há problema em algum você fazer investimentos para adquirir equipamentos de alta qualidade então nós temos que buscar esse equilíbrio porque as vezes você também vai colocar a situação que aquele que consegue aquele que tem condições de ter um equipamento de alta qualidade porque está querendo se aparecer porque não sei o que cada um faz com o que pode e com o que tem da melhor maneira possível então nós precisamos ter essa percepção e entendemos que não estamos disputando não vou nem entrar no mérito meus irmãos do momento conturbado que vivenciamos nesses últimos anos de cristãos que tem o mesmo sangue o sangue de Cristo Jesus correndo nas veias e que estão o tempo todo se engalfinhando o tempo todo brigando por causa de ideologias políticas não ganha nada e se perde muito Paulo vai dizer que dentre as características da infantilidade nós encontramos aqui aquelas pessoas que não estão buscando um alimento mais sólido e tem pessoas que elas querem continuar a vida toda comendo papinha e você dá papinha para o bebê porque ele não tem ainda a musculatura ele não tem a dentição correta para adquirir e começar a comer alimentos mais sólidos o intestino todo o sistema dele ainda está em formação então ele precisa aprender a comer você não tira um bebê da maternidade e vai dar uma feijoada para ele ele vai ter um surto ele tem que tomar o leitinho até que o organismo dele possa suportar receber um alimento mais forte isso é normal mas o problema meus irmãos é nós continuarmos querendo sempre já lá anos de vida cristã e sem se aprofundar nas escrituras e você observa e percebe isso muitas vezes nas posturas diante das crises por isso que eu entendo meus irmãos que Deus está nos dando a oportunidade para exercitarmos também a fé as crises que nós estamos vivenciando hoje elas também denunciam a fragilidade da fé de muitos cristãos a fragilidade da fé de muitos cristãos que diante de uma notícia ficam atemorizados ou até mesmo o medo de porventura ser contraído por algum tipo de doença irmãos obviamente que nós temos que ter uma postura de fé uma postura com relação a essas situações de firmeza o que eu estou dizendo também não tem a ver com frieza ou com insensibilidade o que eu estou querendo trazer aqui a nossa reflexão meus irmãos é o fato de que nós em Deus precisamos encontrar forças para superar tudo não importa qual seja o tamanho do sofrimento qual seja o tamanho da dor a graça de Deus nos capacitará para vivermos nos capacitará para suportarmos nos capacitará para avançarmos mas isso é somente em Deus e é por isso que nós precisamos deixar de lado as coisas de criança e nós precisamos buscar as coisas mais excelentes tempos difíceis oferecem oportunidades para crescermos e assim deixarmos de ser crianças na fé alcançando níveis mais elevados da vida cristã voltando ao texto de 1 Coríntios 13 quando o apóstolo Paulo destaca ele diz assim no verso 11 quando eu era criança falava pensava e raciocinava como criança mas quando me tornei homem meus pensamentos se desenvolveram muito além dos pensamentos da minha infância e deixei para trás as coisas de criança de igual modo agora só podemos ver e compreender em parte a respeito de Deus como se estivéssemos observando o reflexo no espelho embaçado o que Paulo está dizendo meus irmãos é que nós não conseguiremos entender todas as coisas que acontecem temos que ter tranquilidade para saber que nem tudo nós vamos saber guardarmos o nosso coração em Deus entendermos que existem algumas coisas que só serão reveladas lá na frente face a face como ele diz ali tudo quanto sei agora é obscuro e confuso mas depois conhecerei perfeitamente assim como sou conhecido porque nós estamos dentro de um processo de evolução na fé de crescimento na fé um processo de amadurecimento onde nós nos tornamos mais fortes em Cristo fortalecemos a nossa nossa vida no Senhor para que sejamos então aprovados nas provações e vivenciemos pela graça de Deus condições de entendermos meus irmãos que a coisa mais importante dentre todas as coisas importantes é o amor capítulo 13 verso 13 há três coisas que permanecem a fé a esperança e o amor a fé a esperança e o amor a fé ela é muito importante a esperança também mas para que nós possamos entender queridos quando tudo passar o apóstolo Paulo está dizendo assim chegará o momento em que tudo será revelado não haverá mais nenhuma confusão não haverá mais nenhuma falta de entendimento e aí ele está se remetendo ao momento da plenitude com o Senhor na eternidade e ali no céu não será mais necessário ter fé quando estivermos diante de Deus todas as coisas passadas quando o apocalipse todo se cumpriu e estivermos então lá no céu na plenitude espiritual da eternidade plena não será mais necessário ter fé porque não tem mais necessidade de crer em Deus porque eu estou conectado a ele de uma maneira que a fé não é mais necessária hoje nós precisamos ter fé porque nós estamos num processo de amadurecimento num processo de crescimento então eu decido crer eu decido acreditar que Deus existe eu decido pela graça que me foi dada a fé que me foi dada pelo próprio Deus isso também vem dele Efésios 2 8 porque pela graça sois salvos por meio da fé e isso não vem de vós é dom de Deus é graça de Deus para as nossas vidas então meus queridos chegará o momento em que a fé não será mais necessária chegará o momento em que não será mais necessária a esperança da volta de Jesus porque Jesus já voltou e estamos com ele reinando para todo sempre então não tem mais necessidade de ter esperança porque o objeto da esperança já se concretizou a expectativa já se cumpriu e nós desfrutaremos desta eternidade plena a qual a nossa mente ainda não consegue compreender e imaginar contudo a fé não precisará a esperança não precisará contudo amar a Deus é algo que nós manteremos e ainda mais forte com certeza será por isso que o amor é maior que essas outras coisas porque o amor permanece ele permanece para sempre o amor é que nos habilitará a vivenciar e experimentar dessa graça e é um amor é uma é uma atmosfera é um processo de vida de relacionamento não vinculado àquela ideia de amor romântica entre um casal até porque no céu a Bíblia diz que não se darão em casamento os relacionamentos serão diferentes esse contexto de realidade familiar que nós conhecemos é coisa dessa vida é coisa desse tempo dessa terra lá no céu isso não vai mais ser necessário Jesus disse que lá no céu não se casam nem se dão em casamento o nível de relacionamento é uma relação direta com Deus e com o seu povo de maneira queridos que aprovados nas provações é algo que nós buscamos não para ser aprovado para ir para o céu não é nesse sentido de aprovação e dizer você foi aprovado pode entrar no céu porque e obviamente isso denunciaria um profundo erro teológico porque a aprovação tem a ver com processos de vida em que você recebe uma chancela dizendo olha você conseguiu ninguém consegue ser salvo ninguém vai para o céu porque conseguiu a aprovação de Deus quando nós falamos de aprovados nas provações nós estamos falando meus irmãos de agradar a Deus no relacionamento que nós desenvolvemos com ele hoje então sermos aprovados no sentido de alcançarmos o maior do nosso potencial aqui na terra a salvação é pela graça mas a santificação é dentro de um processo onde a graça de Deus nos capacita para que possamos então ser aprovados nas provações e até isso chegar nós precisamos de fé precisamos de fé a canção que cantaremos denuncia justamente isso precisamos ter fé fé para vivenciarmos essa experiência de sermos aprovados nas provações de deixar de lado as coisas da vaidade deixar de lado nossas vaidades deixar de lado as coisas de criança deixar de lado meus queridos aquilo que nos impede de avançar aquilo que nos impede de crescer o que nos impede de experimentar de uma vida com Deus mais profunda de maior intimidade de maior entrega de maior consagração meu irmão meu irmão meu irmão meu irmão meu irmão Deus está nos dando oportunidade de exercitar o amor de fazer o bem não para se sentir bem mas porque o outro precisa se sentir bem de adorar de cantar de exercitar os dons que ele nos deu e sejam eles quais forem não para nossa glória ah meus irmãos tem gente que gosta de receber um elogio por causa de um dom que recebeu mas meus irmãos se eu for bem sucedido na administração da palavra a glória de Deus porque foi ele que me deu a capacidade de fazer isso se você canta e você cantou bonito você também deve fazer a sua parte de ensaiar de se esforçar assim como eu preciso fazer a minha parte de estudar as escrituras de preparar a mensagem de fazer aquilo que cabe a mim mas meus queridos nós sempre devemos lembrar que a glória é de Deus se recebemos o dom da cura é por causa dele foi ele quem deu aquele que teve a experiência do falar em línguas numa relação de santificação com Deus é para a glória de Deus não é dele a glória de Deus porque é Deus quem dá não há mérito em nós o mérito não é nosso a glória não é nossa nós não podemos jamais querer usurpar daquilo que não é nosso porque é de Deus fazemos tudo por amor o amor o amor amanhã eu vou a Laura e eu vamos pintar o quarto dela e depois vamos pintar o quarto do Gabriel e meus queridos eu vou fazer isso com eles porque eu amo meus filhos foi algo que nós negociamos e eles estão esperando pela pintura do quarto deles eu vou fazer isso meus irmãos porque é gostoso fazer isso com eles porque nós temos uma relação de paternidade mas é algo que nós temos que identificar na nossa relação com Deus é por amor a Deus não adianta pregar não adianta ensinar não adianta tocar não adianta cantar não adianta fazer o que for se for motivado por vaidade se for motivado por coisas erradas e principalmente meus queridos se estiver vinculado a atitudes que são coisas de criança em nome de Jesus é tempo de crescer é tempo de amadurecer é tempo meus irmãos de aprofundarmos as nossas convicções e fundamentarmos as nossas convicções na palavra de maneira meus queridos que por mais que o nosso corpo seja suscetível ao envelhecimento ao adoecimento natural a nossa fé é inabalável no Senhor o nosso espírito está intacto porque ele está unido ao Espírito de Deus e nele nós vamos pela graça do Senhor vencer posso todas as coisas naquele que me fortalece adore ao Senhor cante ao Senhor declare agora com suas palavras acompanhando esta canção que fala de fé para que nós possamos continuar crescendo pela fé do Senhor Jesus cante ao Senhor o Senhor No firme fundamento do que não se vê Real e visível Que me faz ver o levo e o teto engenheiro Ou não pelo que lejo Mas pelo que creio eu Feito os meus olhos, doutor E consolador na minha fé Feito os meus olhos, doutor Você me chama pra caminhar No firme fundamento do que não se vê Real e visível Que me faz ver o levo e o teto engenheiro Não pelo que lejo Mas pelo que creio eu Feito os meus olhos, doutor E consolador na minha fé Eu não pelo que lejo Eu não pelo que creio eu Que me faz ver o levo e o teto engenheiro E consolador na minha fé Que me faz ver o levo e o teto engenheiro Que me faz ver o levo e o teto engenheiro Pois tudo é passageiro aqui A minha recompensa é você A minha recompensa é você Que me faz ver o levo e o teto engenheiro E consolador na minha fé Que me faz ver o levo e o teto engenheiro E consolador na minha fé Que me faz ver o levo e o teto engenheiro E consolador na minha fé Grave eternidade em mim, Jesus Pois tudo é passageiro aqui A recompensa é você A minha recompensa é você Que declaração de fé A minha recompensa é o Senhor Amados, é isso que nós temos que entender As nossas recompensas Não podem ser vinculadas às coisas desse mundo Nós esperamos que essa recompensa Seja as coisas desse mundo Mas a nossa recompensa está no céu O Senhor é tudo para nós Davi, Davi mesmo não tendo Todo o conhecimento bíblico Que nós temos acesso hoje Davi não teve acesso à Bíblia Como nós temos Mas ele Era alguém Conectado, comprometido com o Senhor Deus colocou nele o seu Espírito E Davi Ele pôde dizer Eu não tenho outro bem Eu não tenho outro bem A não ser o Senhor E nós nos perdemos Porque nós temos Muitos outros bens E os bens Dessa terra E que podem inclusive ser Outras pessoas Porque nós acabamos Às vezes amando mais As outras pessoas Do que o próprio Deus Mas quando amamos a Deus Acima de todas as coisas Consequentemente Nós amaremos ao próximo Como a nós mesmos Por isso queridos Vamos avançar Pela graça de Deus Não por mérito nosso Sendo aprovados Nas provações Intercedendo e clamando Por aqueles que Vivem dias difíceis A irmã Cleo Pede pelo Tiago Alvarenga Que foi internado Com Covid ontem Vamos orar Pela vida do Tiago A irmã Márcia Salgado Pede pelo projeto Missionário dela O pastor Paulo Em favor também Da Cristolândia A irmã Missionária Vanete Pede pelo pastor Evaldo Fazendo aniversário hoje Parabéns meu querido Que Deus o abençoe Deus dê graça Nosso querido pastor Evaldo Vamos meus irmãos também Estamos orando E intercedendo Para que Deus Abençoe a irmã Ivanista Aqui agradecendo Pelo seu filho E a Nora Já estão curados Do Covid Graças a Deus Amém Também vamos Colocar diante do Senhor Esses momentos Que nós vivemos Enquanto igreja Enquanto sociedade Enquanto famílias Que Deus nos dê graça Vamos orar Senhor nosso Deus E nosso Pai Ó Deus Tua palavra nos Encorajou Nesta manhã A deixar de lado As nossas vaidades A deixarmos de lado A Deus As coisas de criança E crescemos E crescemos Crescermos Fazemos o bem Para que o outro Se sinta bem Para que o teu nome Seja exaltado Fazemos o bem Ó Deus Para que o outro Perceba e sinta O teu cuidado Por meio Ó Deus Daqueles que fazem o bem Senhor Que nós possamos Também entender Que os dons espirituais Que o Senhor Mesmo nos dá Não é ó Pai Para que nós Usemos isso A Deus Para a vanglória Própria De forma alguma Porque ó Deus Que seria de nós Se não fosse o Senhor Eu não estaria aqui Neste momento Pai Eu tenho consciência Disso Senhor Eu não estaria Nesta hora aqui Se não fosse Pelo Senhor Se não fosse Pela tua graça Se não fosse Pelo teu amor Que seria Deus de mim Sem o Senhor Meu Pai Ó Deus Há tanto Já teria desaparecido A face da terra Já teria virado pó Mas o Senhor Meu Deus Teve alcançado Com tua graça É graça É graça É graça Ó Deus Ajuda-nos A Pai A entender Ajuda-nos A Pai A ajudar aqueles Que ainda não entenderam A Pai Que não somos nós A questão não é O que eu faço Mas é o que o Senhor Fez por nós Meu Pai Enviando teu filho Enviando Jesus Cristo Para morrer em nosso lugar É isso que importa O que importa É o que Jesus Fez por nós E não o que nós Fazemos por ti Ó Deus O que nós fazemos Por ti Pai É graça do Senhor É privilégio do Senhor Pai É privilégio Pregar a tua palavra É privilégio Cantar É privilégio Ó Deus É privilégio Ó Deus Ser usado por ti Não há mérito em mim Não há mérito em nós Deus Tira as vaidades Ó Deus Que movem o nosso coração Senhor Tira as nossas vaidades Ó Deus Ó Pai querido Nós queremos Ó Deus Viver pra tua glória Experimentar da tua graça Dia após dia Dia após dia Senhor Não ó Deus Não ó Deus Para que o nosso nome Seja reconhecido Não pra que o nosso nome Tenha muitos likes Na internet Não ó Deus Pra que nós Tenhamos um canal Que vá bombar Mas ó Deus Porque o teu nome Está sendo exaltado Porque Jesus Está sendo evidenciado Naquilo que fazemos Ó Deus Pai Que somente Apareça Jesus Que somente o nome Que somente o nome Seja exaltado Não importa Não importa Quão forte Seja a tempestade Ó Deus Nos senhores Estejamos inabaláveis Ó Deus Na tua palavra Inabaláveis Senhor Aumenta-nos a fé Ó Deus Capacita-nos Senhor Para vencermos Estas provações Capacita-nos Ó Deus Para superarmos Ó Deus Essa pandemia Estas crises Unidos Ó Pai Que nós possamos Enquanto igreja Ó Deus Vivenciar a experiência De olharmos Para 2020 E sairmos De 2020 Ó Deus Unidos Abraçados Ainda que Não estejamos Hoje podendo Nos abraçar Fisicamente Mas nós estamos Unidos Estamos de mãos Dadas Uns com os outros Ó Pai E não brigando Uns com os outros Não competindo Uns com os outros Mas estamos juntos Porque o Senhor Ó Pai Nos abençoa O Senhor O Senhor se alegra Quando nós estamos Juntos Ó Deus O Senhor diz Que é bom E agradável Que os Teus filhos Vivam em união Que o Teu povo Esteja unido Pai Fortalece a união Na igreja Batista Novo Mundo Na nossa igreja Pai Que nós entendamos Ó Deus Que não há aqui Ministérios Competindo Não existe o meu Ministério Não existe o ministério Do pastor Daniel Não existe o ministério Do pastor Rodrigues Não existe o ministério De música Onde a Ângela Ministra Não existe Ó Pai Aquilo que é nosso Aquilo que é meu Mas assim Aquilo que é nosso Pai É tudo nosso É do Senhor Senhor Pai Que esta unidade Em nós Seja perceptível Cada vez mais Ó Pai Que nós entendamos Ó Deus A importância Que cada geração tem As crianças Ó Deus Precisam ser amadas Precisam ser ensinadas Os nossos jovens Precisam ser amados Precisam ser ensinados Ó Deus Querido Os adultos Os casais Os jovens Precisam Ó Deus Também De graça De comunhão De relacionamento De vida na vida De apoio De suporte Os idosos Ó Pai Precisam de afetividade Precisam de carinho Precisam de atenção Ó Deus Dá-nos da Tua graça Pra que possamos Multiplicar Deus Relacionamentos Multiplicadores De vida Relacionamentos Ó Deus De pastoreio mútuo Relacionamentos Ó Pai Onde um cuida do outro Ó Pai E não fica Julgando um ao outro Mas amando Desenvolvendo Ó Deus A prática do amor Porque Tudo ficará Tudo passará O dinheiro passará Os bens passarão Os imóveis passarão Ó Deus As coisas A esperança De uma vida melhor A esperança Da volta de Jesus Um dia também Será desnecessária Porque estaremos Com o Senhor Jesus Reinando Para todo o sempre Ó Deus Mas o amor Permanecerá O amor Permanecerá E que este amor Que permanecerá Permaneça Em nossos corações Hoje Todos os dias E a cada dia Em nome de Jesus Pai Nos dá esta graça Nos permita Vivemos a Deus Isso Com intensidade Pela glória Para a glória Do Senhor E pela graça Do Senhor Nós oramos E pedimos E clamamos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém